Boa noite, galera inscritos e inscritas do Instagram, do canal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 23 de setembro de 2022, nós estamos aqui para mais uma live com mais um dos candidatos que encabeçam a causa carcerária, que lutam pelas melhorias no sistema carcerário, beleza? Hoje nós vamos conversar aqui com o Leandro Lira, ele é lá de Brasília, beleza? Nós estamos aí, vamos conversar com ele hoje, beleza galera? E vocês, como estão aí? Tudo bem? Tudo na paz? Sextou, né? Amanhã, final de semana, espero que todos tenham aí um ótimo final de semana, que Deus abençoe, guarde, faleça, livre de todo mal, cada um de vocês aí, suas famílias, seus filhos, tomem cuidado, né? Porque hoje as ruas aí estão terríveis, né? Então a gente tem que se cuidar bastante, beleza? E vocês aí, como é que estão? Então, sua alegria, o Leandro já chegou, já vou estar convidando, inclusive, o Leandro, a gente já está entrando nesse papo legal aí, beleza galera? Salve galera, grande abraço para todos aí. Olá, muito boa noite. Boa noite, satisfação. Como é que você está comigo? Como é que está Brasília aí? Está tudo bem, Vandeli, aqui, viu? Nesse clima político, mas que está lá em todo o país, né? É, vai estar muito burburinho aí? O clima está meio quente ou está normal? Estava bem quente até uns dias atrás, aí voltou a chover, e aí está mais úmico hoje, né? Isso, o clima, a atmosfera. E a atmosfera política é a da eleição mesmo, acredito que é natural, né? Para todos nós nesse perímetro. Beleza, é isso aí. Então nós estamos aqui hoje, galera, com o Leandro Lira aí, ele está candidato a deputado lá em Brasília, e ele também é guerreiro aí, militante das causas carcerárias. E hoje ele vai estar trazendo para a gente aí um pouquinho da sua caminhada, um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho dos seus projetos aí, né? Que a gente, caso ele venha aí se eleger, ele vai estar lutando, correndo atrás, criando lei, fiscalizando, para ajudar as causas aí, os egressos, os presidiários. E, na verdade, a gente sabe que as leis de ressocialização, a lei de ressocialização, ela já é boa, né? Só falta alguém para estar fiscalizando e correndo atrás de fazer acontecer, não é verdade, Leandro? Então, Leandro, a palavra está contigo agora, meu querido. Fica à vontade, o canal é seu aí, por meia hora, para você dar aquele papo e convencer a galera aí, que você merece o voto deles, beleza? Maravilha, Vanderlei, muito obrigado, viu? Você tocou num ponto, nas suas breves palavras introdutores, você tocou em dois pontos fundamentais, né? Eu vou puxar esses pontos aqui ao longo da minha fala, mas já para adiantar um pouco, dois pontos fundamentais, a questão de que a legislação, o que se quer é simplesmente o cumprimento da legislação, né? Eu estava num grupo de estudos aqui em Brasília, Laboratório de Gestão de Políticas Públicas para Questões Penais, e aí eu vi um dos estudiosos tocando desse assunto, de que não precisa nem se inspirar muito em outros países, nada. Se quiser transformar o sistema penitenciário brasileiro, basta fazer cumprir a lei de execução penal, isso já vai ser uma transformação fenomenal, né? Esse é um ponto que a gente vai aprofundar um pouco, mas deixa eu trazer aqui o meu histórico, antes de puxar o outro ponto que você já adiantou um pouco também. Então, uns 20 anos atrás, eu sou natural da Paraíba, em Campina Grande, hoje eu sou advogado, cirurgista da computação, e 20 anos atrás eu estava lá, no interior da Paraíba, fazendo duas faculdades, e aí eu estava maravilhado com o quanto o conhecimento, essas coisas agregam no ser humano, e aí eu descobri, eu descobri não, eu me senti forçado, motivado, a fazer algo porque não tinha uma condição privilegiada como a minha, de estar aos 20 anos fazendo duas faculdades ao mesmo tempo. E aí eu decidi me capacitar como professor de alfabetização. Criei uma turma de alunos, próximo da minha casa, uma região humilde, saí batendo de porta em porta, umas 50 casas, e encontrei aí uns 50 alunos, chamados jovens e adultos, maiores de 15 anos, que, no entanto, ainda é... Comecei um trabalho com eles, dei alfabetização, e aí dei continuidade a isso, e aí tomei conhecimento que num dos presídios da cidade não tinha nenhum professor, e para mim isso foi um absurdo, saber que no sistema, uma unidade prisional, a minha cidade, ela já foi, em alguns momentos, no Vanderlei, o maior, a maior cidade do interior do Nordeste, Campina Grande, hoje ela tem mais de 400 mil habitantes, então, as unidades prisionais lá não são tão poucas pessoas, mesmo 20 anos atrás, já tinha uma quantidade razoável. E aí eu decidi não, então eu bati lá na porta do presídio e falei que eu queria ser o professor de alfabetização, já que não tinha. Se o Estado não disponibilizava um professor, eu queria ser ele. E a diretora do presídio da época me deu essa autorização, fiquei indo lá, uma vez por semana, e aí eu tomei conhecimento, Vanderlei, desse universo que não é pequeno e que envolve não só as pessoas que estão dentro do sistema prisional, mas envolve os familiares e os egressos, ou seja, aqueles que já saíram e que, embora tenham saído, carregam ao longo da vida a herança de terem passado por isso, uma herança que muitas vezes não tem fim, ele se vive mais de 30, 40 anos, carrega aquilo ali um peso muito maior do que a própria pena de ter entrado no sistema prisional. Então, eu carreguei, eu identifiquei isso, esse universo, que ele não é pequeno, é gigante. Hoje, por dados do Conselho Nacional de Justiça, a gente tem algo que se aproxima de um milhão de pessoas privadas de liberdade, aí você tem por baixo quando envolve os familiares diretamente um milhão de pessoas, sem falar nos egressos, nesse histórico que já passou pelo sistema pertenciado. Porém, apesar de não ser um universo pequeno, para mim, é o mais esquecido dentro da política. É um... Eu chamo de problema ófono. quando chega na eleição, são pouquíssimas pessoas que se apresentam, da forma como eu, estou aqui com o candidato deputado federal, e falam que, eu falo, 70% da minha pauta é a melhoria do sistema penitenciário. Então, não quero... Todas as pautas são dignas, todas as classes profissionais, mas esse problema, ele é tão urgente e tem tanta coisa para ser feita, quando eu falo que é 70%, eu estou trazendo o compromisso de que, uma vez eleito, 70% do meu tempo, 70% de emendas parlamentares que o deputado tem, para destinar para projetos, vão ser para isso. porque a carência é tão grande de alguém que atue que isso requer pessoas que se dediquem a isso quase que exclusivamente. E aí, eu estou resgatando um pouco o que você falou, eu quero falar um pouco sobre a necessidade de representatividade política. A gente vai agora, daqui a mais ou menos uma semana, tirar um retrato político, imagine, eu estou aqui, não está aparecendo, porque está bem na minha frente, mas eu tenho um retrato aqui, nessa sala que eu estou, então, imagine que vai entrar no próximo dia 2 de outubro, vai entrar um retrato na casa de cada brasileiro, que vai representar os votos que a gente depositou na UMA. Esse retrato, ele vai representar pessoas e as pautas dessas pessoas. Então, os professores vão estar, de forma legítima, escolhendo professores, os policiais vão estar escolhendo policiais, cientistas vão estar escolhendo cientistas. Então, eu chamo a atenção para aqueles que nos ouvem, que essa pauta penitenciária, não obstante, seja, na minha visão, o problema, mas o urgente e esquecido do país, quando chega nesse momento, em razão de a população carcerária, por si só já não votar, ela se confunde em muito com a parcela da mais vulnerável da população, pessoas que não têm muito essa noção de que se eles não escolherem representantes para esse tema, esse tema vai continuar esquecido. Então, eu chamo a atenção para a conscientização, em especial dos familiares, e também de pessoas que, mesmo não sendo familiares de algum egresso, de alguém que esteja no sistema prisional, eu peço atenção para que se sensibilizem com essa pauta, porque as pessoas que estão no sistema prisional, por si só, já não votam, mesmo os que teriam o direito a votar por questões logísticas, não votam, porque eles não iriam, os que estão presos provisoriamente, em princípio, poderiam votar, mas o cadastro deles, a sessão de votação, então, em termos práticos, eles não votam, não votam. Então, se nem os familiares votarem, mandar um abraço para a Letícia, aí está nos prestigiando, obrigado, Letícia, pela força. Então, se nem os familiares votarem, Vanderlei, a gente vai ter mais uma vez, no mínimo, quatro anos de um assunto que está totalmente desequilibrado no nosso país. É por isso, Leandro, exatamente por isso que eu abri também o meu canal, meu Instagram, e bastante gente vê e eu já peço para quem está vendo aí a gente que acredita no projeto, que acredita no tantos de detenção, esteja dando uma atenção maior aí para esses candidatos, beleza? vão lá nas páginas deles lá, depois fica aí gravado, aqui embaixo vai estar na descrição, tanto no Instagram quanto no YouTube, os Instagram, os YouTube deles, então vocês vão lá, pesquisem, coloca no Google, lança o nome lá, Leandro Lira, seja a Fabiana Soller, seja lá, qual desses aí que a gente está entrevistando, são pessoas que a gente vê que realmente estão engajadas com a causa carcerária, entendeu? E é que nem o Leandro falou, se a gente não colocar gente que briga por isso lá, isso vai continuar e vai perpetuar, porque são raros os políticos que querem abraçar essa causa, porque essa causa é um cactos, não traz ibope, não traz muitas vezes voto, porque até mesmo as famílias dos presos elas são iludidas e ficam votando em segurança pública, candidato que quer dar se trazer segurança pública, certo? Segurança pública é proteger patrimônio público e pobre não tem patrimônio, certo? vai ter que votar em candidato que vai trazer segurança social, segurança alimentar para nós, certo? E esses aí que são pouquíssimos que tem, que estão abraçando a causa carcerária. Então, já fiz live aqui com quatro candidatos, vocês vão aí, assistam as lives, vejam cada um deles, depois pesquisem melhor e decidam. Vocês pensam que não, mas um voto às vezes vai fazer uma diferença numa cadeira lá dentro que vai ajudar a gente mudar a situação dos presídios de São Paulo, do Brasil, enfim, é o que a gente quer, é o que o Brasil precisa, o Brasil, infelizmente, está na contramão do mundo, o mundo está encaminhando aí para um desencarceramento, mas no Brasil nós vivemos um encarceramento em massa, certo? e isso está acabando com o povo, são famílias sendo instruídas, jovens que erraram uma vez na vida, sabe, por muitas vezes não ter nem juízo na cabeça, onde que um rapaz de 20 anos tem juízo? Entendeu? Então, vai levado pela emoção, vai levado pela ganância, vai levado pelo desejo, acaba dando uma escorregada, vai fazer alguma besteira e vai ficar lá três, quatro, cinco anos preso e quando sair, enquanto está lá preso não há movimento nenhum para ajudá-lo a refletir sobre os seus atos, sobre as suas atitudes e muito menos um incentivo à ressocialização e é isso que nós precisamos fazer, porque, como eu já falei, as leis já existem e nós precisamos de gente lá dentro, gente, então, analisem direitinho aí esses candidatos e vamos votar neles, é eles que vão fazer isso aí, não é o presidente, certo? Não é o governador, é os deputados que eles estão aí para isso, então, peço encarecidamente a sua atenção, certo? Para nos ajudar nessa causa, eu também não sou muito envolvido com política, eu gosto de política, eu sou altamente político, mas no canal eu não queria envolver, mas como eu achei e cada dia a mais eu vejo que se não for por esse caminho nós não vamos conseguir, então, eu peço a ajuda de todos vocês, meu, se vocês acreditam não na política, não nos políticos e também não são todos, tem muitos que são bons, mas se vocês acreditam no tanto dia de detenção, na causa, dá uma atenção especial nesse pessoal aí, galera, beleza? Vai lá, doutor, fala um pouquinho dos seus projetos que você tem no sistema de atendimento. do sistema de atendimento, né? Em razão desse esquecimento da própria sociedade com o tema, né? A população carcerária em geral está entre a mais socialmente vulnerável, então, eles naturalmente, em geral, são pessoas que não têm muita voz na sociedade, quando vão para o sistema penitenciário, se já tinha pouca voz, vai ficar com menos voz ainda, então, isso gerou problemas estruturantes seríssimos. Eu brinco que o sistema carcerário é o mais ineficiente sistema que tem no Brasil, que, se a gente pegar a lei da execução penal, ela inicia falando que a finalidade do sistema carcerário é a ressocialização, ou seja, receber alguém que teve um desvio, né? E preparar essa pessoa para ela retornar a sociedade de forma que ela não tenha esse desvio novamente. E o que a gente vê é que esse sistema ele consome muito dinheiro, estresse de todo mundo, ele está fazendo o extremo oposto, né? E qual a grande razão disso? Dessa questão de ser um problema óbvio, né? E aí, a gente tem questões estruturantes seríssimas, quando eu falo questões estruturantes, é que na prática, quando eu solto qualquer dado aqui sobre o sistema carcerário no Brasil, é tudo uma grande aproximação, porque não se sabe ao certo quantas pessoas estão presas, não se sabe ao certo onde essas pessoas estão presas, quem são, quando o Conselho Nacional de Justiça faz alguns mutirões, são dezenas de milhares de pessoas soltas, porque já decorreu o período da pena e a pessoa está lá. Isso é um absurdo, se não tiver um advogado, se a pessoa não tiver por ela própria um advogado, não tem um sistema de informática. Ou vai tirar de conta ou vai pagar mais, eu conheci vários que tirou a mais, matou a sua cadeia e continuou lá. Eu não anotei aqui dados, mas eu peguei alguns exemplos de mutirões do Conselho Nacional de Justiça, como o Conselho Nacional de Justiça iniciou com esses mutirões há mais ou menos uns 10 anos, eram assim, 20, 30 mil, que se você for olhar, eu tenho um advogado, quem tem condição financeira não fica uma hora a mais se quer. O cara tem condições, quem tem condições muitas vezes nem paga o que deve, como a gente vê escancaradamente na mais alta elite da sociedade, nas classes mais altas, quantos que não matam para atropelamento, várias situações, tráfico e tudo aí, não ficam nenhum dia presos, porque contam com os melhores advogados. Realmente, a justiça brasileira é cega, não é? Exatamente. E aí, só que isso daí é uma minoria, não é? Então, a grande maioria é uma coisa absurda, enquanto a gente tem informatização na área primitária, no imposto de renda, na área de cobrar, a gente tem isso tudo muito, né? Se você está devem alguma coisa para o Estado, com certeza, essa conta não fica esquecida, né? Algum imposto, alguma coisa assim. Agora, fica a pessoa lá presa, não importa se são cinco meses, cinco anos, quinze anos, mas, assim, chegou a data, a pessoa tem que ser, isso é um absurdo, né? Isso pode gerar, se fosse uma pessoa com recurso financeiro, certamente, liderar indenizações e tudo mais. Então, assim, só no primeiro momento, eu destaco o quanto está no fundo do poço esse problema, né? Porque isso, uma vez que mal se tem esse controle, também não se tem controle de organização em termos presídios, né? Como dividir melhor as pessoas e tudo mais e por aí vai. Aí, a gente tem algo que, para mim, é o que mais entrando especificamente nas minhas propostas, algo que, para mim, é o mais marcante, que eu entendo que um sistema que tem uma missão de transformar as pessoas, ele tem que deixar essas pessoas ocupadas lá dentro o máximo que é possível, né? E prepará-los para saírem e, quando saírem, também de uma política para os egressos, né? E o que a gente tem em dados de 2020, do Infopem, Ministério da Justiça, é de que 12% só dos presos, das pessoas que estão no sistema penitenciário estão trabalhando e 13% estudando. Ou é vice-versa esse número. Mas, enfim, é muito pouco. Um sistema que tem como missão transformar alguém, isso é muito pouco, né? Esses números deveriam chegar assim em 90%, né? Por que a pessoa que está com pena tem que ficar o tempo todo na célula? Por que ela não pode? Então, a nossa principal proposta é o que a gente chama de projeto 4x, 4x, né? Ou ex, eu sou da Pará e eu falo ex, que são emprego, estudo, esporte e espírito. são esses 4x que eu entendo que são qualquer ser humano, seja ele estando preso ou não, a gente se transforma, né? Eu acredito que você não é a mesma pessoa de 20 anos atrás. Eu também não sou a mesma pessoa de 20 anos atrás. E eu imagino que a gente mudou, né? Se transformou para melhor por algum desses 4x, elementos e de preferência até os 4x, né? Pelos 4x é muito melhor, muito mais rápido e muito mais eficiente, né? Exatamente. É exatamente isso que o Tantos Dias luta, né? É por isso. A gente se baseia muito no modelo lá de Santa Catarina, né? Tem vários presídios modelos lá, você deve conhecer, onde que as empresas são galpões anexos aos presídios, principalmente fechados, e ali eles levam, não um pregador não bola para o preso costurar, sabe? Não um grampo para o cara ficar fazendo, fazendo pipa, isso aí o cara não vai fazer aqui fora, meu, quem vai sair aqui fora para fazer esse trampo aí? Aqui nem tem isso aí, entendeu? Acho que isso aí é trampo só de dentro da cadeia mesmo, entendeu? Mas trampo de verdade, fábrica de sofá, marcenaria, serralheria, certo, meu? É vários tipos de profissão mesmo e eles levam para lá. e aqui em São Paulo a gente ainda quer melhorar, né? Quando a gente botar isso para andar mesmo e com a ajuda de vocês a gente começar a botar esses projetos para frente, a gente vai querer isso aí na parte durante o dia, né? Por quê? Porque lá em Santa Catarina é assim, eles trabalham, ganham o salário mínimo lá, dividem em três, uma parte fica para o detento, outra para a família e outra guardada para quando ele sair, maravilhoso, mas beleza, acabou ali seis horas da tarde, cinco horas, se eu não me engano, já era, os preços vão para a sua cela e ali acabou-se o dia. Aqui a gente quer melhorar ainda, a gente ainda quer aprimorar, a gente quer que venha do mesmo estilo, mas que na parte da tarde as mesmas empresas que desbaratinadamente dá uma explorada no preço, entendeu? Pagando aí um salário mínimo, sendo que lá fora no mercado mesmo o piso seria dois, três salários mínimos, que eles banquem também cursos profissionalizantes e não só isso, fazer também parceria com o Sebrae, Senai, SESI, SESC, ou seja, em faculdades que queiram ajudar, eu acredito que quando esse negócio começar a pegar mesmo, Leandro, o negócio vai virar uma bola de neve e é um projeto longo, a gente sabe que a gente está, na verdade, começando agora a tocar nessa ferida aí, entendeu? Agora que eu estou vendo esse movimento de egressos, movimento de deputados, movimento de associações que estão, sabe, fomentando essa pauta, mas eu acredito que daqui para frente isso vai se tornar muito maior e a sociedade vai ter que entender que o melhor para ela é a ressocialização, entendeu? E nós vamos começar a investir nisso, sei que não vai ser para agora dois, três anos, isso aí vai levar no mínimo aí uma década para começar a ter que estar dando frutos, mas nós estamos sendo os precursores agora, mas eu acredito que nós estamos aí na vanguarda desse negócio aí, que até hoje nunca vi ninguém se levantar em prol dessa causa. Exatamente, é um momento histórico, se a gente for analisar, algo que facilita essa questão das redes sociais, então a gente livremente se junta aqui, e assim, as pessoas que têm um mínimo de consciência, mesmo que não tenham tido alguma história, que não tenham tido familiar, quem... Eu brinco o seguinte, que nos últimos anos ou décadas, a gente teve sim um aumento de criminalidade no país, um aumento de insegurança, por questões sociais também, mas aí nós ficamos cegos. A pobreza aumenta, a pobreza aumenta também. E aí eu falo que nós ficamos cegos para um problema que é o seguinte, todo mundo entrou na mentalidade de que não prende, 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 e esqueceu, não se percebeu que simplesmente prender não é o suficiente. Um amigo meu, um amigo meu, ele me trouxe a seguinte reflexão, né? Só mandar um abraço aqui para a Daiane, que entrou aqui, a Juliana também. Obrigado, a Juliana, o pessoal que nos assiste. Então, um amigo meu, Vanderlei, ele, ele, eu gosto também para trazer até alguns assuntos espirituais, sabe? Quando eu trato desse assunto, desse tema, porque acho que tem tanta gente que fica falando em Deus e quando vai entrar nesse assunto parece que esquece que Deus existe, né? Mas, esse meu amigo, ele me deu um argumento que não precisa nem ir para esse lado espiritual, que ele falou assim, Leandro, nós temos um reencontro marcado com as pessoas que entram no sistema, né? As pessoas estão entrando. Como é que a gente quer que seja esse reencontro? Porque, esse sistema está moendo, todo mundo que está entrando, né? Em geral, se entra ruim, está saindo muito pior. quando sai, né? Eles vão sair uma hora. Como é que eles vão sair, né? Você pega um cachorro e joga ele num lugar fechado ali, deixa ele preso, maltrata ele, bate bastante nele, depois solta ele na rua. Entendeu? Vocês vão ver o resultado. É a mesma coisa que o Estado faz com o preso. E aí, vem esses jornais sensacionalistas aí, pega tudo que acontece de ruim no São Paulo e no Brasil inteiro e joga ali em duas, três horas de programa e é onde que cria aí esse bordão aí de que bandido bom é bandido morto, bandido preso, entendeu? Não, bandido bom é bandido ressocializado. A gente precisa mudar o paradigma e começar a investir no ser humano que está lá dentro, né? e se não, cada vez vai piorar mais. Exatamente, exatamente. Então, assim, a minha proposta principal é essa, né? Como você falou, a gente está num momento histórico, então, acho que as pessoas que têm o mínimo de discernimento veem que esse sistema não é um fracasso, né? e que não é porque o problema é feio que é para fechar os olhos, é para encarar com coragem, então, eu estou aqui como candidato a deputado federal e falando que a minha pauta prioritária, 70% do meu esforço vai ser com isso, né? e peço para as pessoas se sensibilizarem mesmo aquelas que não têm uma relação direta com o sistema penitenciário, né? Infelizmente, muitas vezes, as que mais têm uma relação direta, os familiares, eles não têm essa noção da importância desse momento, né? Então, eu peço o apelo a essas pessoas que muitas vezes não, na maioria das vezes, não têm uma, digamos assim, uma relação direta, mas que todos nós somos atingidos por isso, né? Todos nós, não é só familiar de quem está preso, todos nós, porque uma coisa que eu defendo, Wanderdeia, é que a melhoria do sistema penitenciário, se ele realmente funcionar, se ele realmente transformar as pessoas, que é o lema da nossa candidatura, vamos transformar as pessoas, isso vai ter um efeito na segurança pública muito maior do que ficar do que ficar aumentando o número do policial, porque os próprios regressos vão ser instrumentos de convencimento de quem, né? De quem entrou no crime, eu tenho convicção disso, então, de forma no tema, Leandro, a gente sabe, né? Mas a elite, ela não quer que isso acabe nunca, porque o sistema penitenciário gera muito emprego também, vamos dizer assim, polícia, advogados, delegados, e tudo mais, né? Tudo que é relacionado com o preso é uma geração de emprego, mas aí, fica aí a pergunta para a sociedade, né? Que tipo de pessoas nós somos? Nós somos pessoas que queremos outras pessoas presas, encarceradas, ou nós somos pessoas que têm aquele sentimento de amor ao próximo no coração, né? Que tipo de emprego você quer defender? O emprego da polícia? Tudo bem, polícia é importante para defender a sociedade, defender os bens, mas quanto menos ladrão tiver, menos preocupação com bens as pessoas vão ter, entendeu? Então, nós temos que ter menos policiais e mais cidadãos, beleza? O emprego vai se renovando, as pessoas vão encontrando os seus empregos aí naturalmente, né? Claro que tem que estudar, tem que se atualizar, mas o meu sonho é que um dia tenha quase nada de polícia na rua, quase nada de delegado, quase nada de juiz. Esse é o sonho do tanto dia. Exatamente. Para mim, é irreversível, eu quero só, se estou colocando essa questão da mudança de paradigma, né? Quero só puxar um assunto aqui que, curiosamente, um dos garotos propagandais dos meus argumentos é o ex-presidente americano, o Donald Trump, porque ele foi eleito com essa mentalidade de não vamos prender e prender, e ele próprio, Wanderley, fez uma das maiores reformas do sistema penitenciário, lá que eles estavam com 2 milhões e 200 mil presos, viram que essa questão de ficar só apertando, apertando, não fazia sentido, e foi o movimento político dele, né? Eles tinham algumas leis que eram muito duras, aquela questão, ah, depois de três crimes, algumas coisas assim, a pessoa ficava para sempre, e aí eles, o próprio Donald Trump, ele deu início a uma reforma no sistema penitenciário americano, que reduziu aí de 2 milhões e 200 mil para 1 milhão e pouco, ou seja, cada essa reflexão, se o próprio Donald Trump se convenceu que esse caminho não tem muito futuro, acho que a gente pode sentar um pouco, e refletir, como eu falei, nós ficamos cegos para esse problema, aos poucos a gente vai abrir os olhos, né? E simplesmente prender não resolve, às vezes, piora, às vezes, né? Com certeza. Então, é isso, se quiser, deixa eu mandar aqui um salve aqui para a galera que pegou, para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, beleza? Tomé Gaterion, meia meia meia, grande abraço, Marília, Marília Lira, é sua irmã, sua esposa? É sua irmã. Prazer e satisfação. Os Neodester, Solange Alencar, Dário, Rodrigo Gonçalves, eu reeducando, a nossa amiga Kelly, que inclusive está aqui nos acompanhando, que me apresentou você, né? Ricardo Importes, Ricardo Importes aí, é o nosso amigo, um dos diretores da ONG, está aqui acompanhando também, Daniel Dias, Sabrina, Igor, Ana, Javieri, Poliana, Poli Arinda, Moema Lira, Moema Lira é? A minha irmã também. A minha irmã também. É uma irmã. Da hora. Letícia, Stephanie, Sandra Regina, tudo bem, Sandra? Sandra, amiga nossa aí. Julián, Hugo Cássio, Ronaldo Casimiro, Wellington, galera em peso aí, do Tanto em Dia, e seu pessoal também. Felipe Magalhães, a Kelly aí, beleza. Felipe Magalhães, quem mais, quem mais? É sempre bom a gente estar prestigiando o pessoal também, que nos acompanha, que acredita, né? Soraya Dias, Daiane Santos, Julián, Isdaura Beatriz, Luciano, Faria Balões e Arte, amigo nosso aí, Leonardo, Gustavo, Kelly, Tatiane, beleza, é o pessoal que está aí nos acompanhando aí, um grande abraço para todos vocês, muito obrigado, desde já pela presença, para vocês perderem um pouquinho das com a sexta-feira aí, perderem não, vocês não estão perdendo, vocês estão ganhando, na verdade, estão transformando e conhecendo aí as propostas do nosso amigo Leandro aí. Leandro, fica contigo aí então, o que você quiser falar, deixa eu ver o que nós já estamos aqui, 35 minutos, tem mais uns 10 minutos aí, 10, 15 minutos, o que você achar necessário, para concluir aí o seu, essa live aí maravilhosa. Então, o principal, às vezes a gente fala de imagens, até tira um pouco o foco do principal, mas o principal era isso, que eu falei, a gente já tratou aqui, nesses pontos, que é, na minha visão, o mais ineficiente sistema do Brasil, até pelo aspecto do contribuinte, mesmo que ele esteja muito preocupado com valores humanos, e tudo, se pensar até no dinheiro que é gasto, e faz o investimento que era para fazer, é um fracasso também. Leandro, você acha que é possível trazer o modelo de Santa Catarina para cá, ou é enviado? Para cá, que você disse para o Brasil como um todo, para São Paulo? Para São Paulo, para São Paulo, no caso, sim, 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 tem algo que eu não me pergunto no assunto, que é outro grande problema também, que institucionalmente, a União, o governo federal, ele é responsável por coordenar, e os estados por executar, só que na prática, existe uma deficiência nessa coordenação do governo federal, desse assunto, que faz com que gere muitos problemas de despadronização, e fica cada estado fazendo do seu jeito, não se consegue cruzar informações, então, como eu falei, porque aquilo que eu chamei de problema estruturante, como é um problema que não tem ninguém puxando o assunto, um deputado, alguma coisa, alguém, não, esse é o meu problema, né, eu estou aqui como candidato, para falar, esse é o meu problema, eu quero estar lá, 70% do meu tempo, trabalhando com isso, né, então, como não tem esses políticos, isso fica só, só vem a todo, quando tem uma grande rebelião, massacre, tudo mais, e aí a gente tem, é como se fosse, o analfabetismo, né, resgatando aí o meu histórico, no sistema prisional, uma pessoa que não sabe ler e escrever, ela vai enfrentar uma infinidade de outros problemas para tudo, na hora de pegar um ônibus, às vezes ela não vai ler o que é, então, uma vez que esse problema, ele tem lacunas básicas, de não se saber quais as informações das pessoas que estão presas, não se tem cruzamento de informação, nesse mundo tão tecnológico que a gente tem, esse sistema prisional está na idade da pedra ainda, né, e aí a partir disso, não se tem uma coordenação federal, cada estado faz do seu jeito, e aí, né, você confirmou, Wanderlei, todo mundo me fala isso, que o modelo a ser seguido, que é onde às vezes se encontra 90% das pessoas realmente trabalhando, é o de Santa Catarina, né, então é necessário ter autoridades federais para alimentar esse movimento, né, de multiplicação, desse modelo, né, de gestão, e eu já confirmei, assim, com uma das minhas preocupações, de como deixar o ambiente prisional atrativo até para as empresas, para eles é bom também, então tem como fazer algo que fique todo mundo ganhando, as empresas que oferecem empregos, a sociedade, certeza, as empresas, todo mundo ganha nesse modelo aí, né, sim, sim, então, assim, eu, eu tenho, eu já sinto uma vitória, Wanderlei, nessa nossa candidatura, que é a seguinte, havia, né, ainda há um preconceito muito grande com quem se leva, com quem levanta essa bandeira, né, e aí eu tenho visto muitos amigos meus, se sensibilizando, não é, realmente, porque criou-se culturalmente, aí, ao longo das últimas décadas, especial, uma década, essa cegueira da prisância, isso que eu falo, eita, tem que prender, tem que prender, sim, e aí, prendeu, né, mas vem o depois, vê o depois, tem as famílias, tem, isso daí, não é, não é só isso, não, e as pessoas, é, atentaram para isso, do, da transformação do ser humano, né, é, a situação, essa nossa candidatura, e ali outras pessoas, ela já está cumprindo esse papel, de deixar esse problema mais acessível às pessoas, mesmo, mesmo a quem não tem uma relação direta, ou seja, mesmo a quem não, nunca foi preso, não tem familiar preso, porque curiosamente, a sociedade, na verdade, é a grande vítima, é verdade, então, é assim, vítima gerando vítima, o preso, para mim, é uma vítima do Estado, porque foi desamparada, desde o nascimento, vivem condições indignas, e isso, e a sociedade é vítima dessas pessoas, que são desamparadas, e assim, é uma sequência de vítimas, entendeu, então, eu vejo que o grande culpado de tudo isso, é o Estado, e ele que tem que resolver, nós temos que pressionar, para ele resolver essa questão aí. Exatamente, então, venho, acima de tudo, agradecer, essa oportunidade, de dar voz, para que a gente fale aqui, isso que você está fazendo, é importantíssimo, um dos motivos da minha candidatura, Zander, é que, eu cheguei a, você estava falando sobre política, né, eu conversando com o presidente de associações, isso vale até para você também, conversando com familiares, eu falei assim, um pouco desse ponto, da representatividade na política, quando chega a eleição, a gente não pode ter vergonha, de levantar os problemas, eles têm que ser pautados, porque, é nesse momento, que a gente tira aquele retrato, então, os assuntos que forem levantados agora, eles vão gerar votos, e vão, isso vai virar um retrato durante quatro anos, na casa de cada brasileiro, a gente gostando ou não do retrato, vai entrar no retrato, na casa de cada brasileiro, e se certos problemas não estiverem representados, todo mundo vai sair perdendo, né, todo mundo, mesmo quem nem sabe que o problema existe, vai sair perdendo, porque aquilo ali vai, está piorando, e, durante quatro anos, geram-se problemas, e vão durar as décadas, para serem resolvidos, né, então, eu finalizo aqui, deixando o meu agradecimento, você, está fazendo um papel importantíssimo, em dar voz, a essas candidaturas, porque, como você falou, conscientização é um trabalho que não é simples, né, demora muito, mas, as eleições, elas servem para isso, para, pelo menos, ajudar a pegar um pouco da atenção das pessoas, porque, se a gente não falar de sistema penitenciário, dentro do processo eleitoral, depois é que ele vai ficar esquecido, isso, né, então, muito obrigado, agora é a hora, que consiga aí, alcançar, seus objetivos, que a gente possa ter contribuído, para isso também, estamos aqui, fazendo a nossa parte, beleza, Leandro? Deus abençoe mesmo, de verdade, você, toda a sua família aí, maravilhosa, que está junto com a gente, aqui na live, tá bom? E todos vocês aí, galera do Instagram, do YouTube, e vamos lutar, galera, isso aí é uma luta muito ferrenha, uma luta muito ingrata, muito injusta, são poucos que querem lutar, mas eu acredito nesses que estão aí na linha de frente, beleza? Então, um ótimo fim de sexta-feira para todos, um ótimo, um ótimo final de semana, vocês estejam conscientes, cada dia a mais, principalmente os jovens, tá bom? E vamos aí, vamos para frente, que essa luta é nossa. Falou, Leandro, grande abraço, grande abraço, obrigado, vou descer, vamos junto, vai subir, hoje ainda está tudo, tudo bem, fiquem com Deus, todos aí. Obrigado, obrigado para todo mundo.